Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É, Daiane, vamos conversar depois Brincadeira Boeque, hoje queremos que a sua casa também seja um pedacinho do Fortaleza A sua sala virou sala de troféus para lembrar tudo o que você nos ajudou a conquistar E para servir de motivação para conquistarmos ainda mais títulos juntos Feliz 2021! Obrigado! Passa, passa Passa parte, a história toda Acho que resumo em tudo, né? Fala toda a sua história aqui, né? Não foi fácil desde 2017, mas... Eu faria tudo de novo Valeu a pena Tá valendo, né? Tá valendo Tchau 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 Tchau